Devem ter alguns caminhos que você tem aí pra não cair numa furada. Você desconfia. Como é que é esse lance pra quem dirige? Pra tentar diminuir a possibilidade. Até uma vez que deu uma viralizada não lembro o nome do cidadão lá, ele tentou crescer em cima disso, me colocando como preconceituoso, mas todo mundo que é motorista sabe que é assim e na época todo mundo me deu respaldo pro que eu falei. Dentro da plataforma, eu rodo só com a Uber, 99, eu deixei de rodar, deixei de começar a rodar com eles, porque todo mundo que eu conhecia falava que tinha problema, quando dava problema era difícil resolver, enfim, por isso eu não comecei a rodar com eles, optei por rodar só com a Uber. E sinto confiança nisso, assim, acontece algum assalto, alguma eventualidade? Deve acontecer. Porém, alguns procedimentos são possíveis de ter tomado ali pra evitar isso, minimizar a chance de ter um assalto. Primeiro, a avaliação do passageiro te ajuda a filtrar um pouco eles. Se a avaliação é muito ruim, não é porque o cara te assaltou, o passageiro tem avaliação também? Tem, bicho. Não é porque o cara te assaltou todo mundo. Você avalia e ele é avaliado. Depois eu te mostro, assim. Não é porque... Eu também quero saber minha nota. E depois eu posto pra vocês aí qual que é a nota do Caju, hein, cara? Qual será que é a nota do Caju? Você vai ver lá, tá assim, 2.8, Caju. Depois vocês veem lá no meu Instagram com o canal do Caju. É por isso que os caras custam aceitar minhas corridas, véi. Não, mas faça aí, faça aí. Mas a minha também tá baixa. Você vê a avaliação do passageiro ali e a origem da viagem, você consegue ter uma mínima noção ali de quem que você vai buscar. Depois, o destino. Então, quando você tem isso tudo na tela de chamada ali, você já sabe, ah, é daqui pra cá a viagem, ok, origem ok, destino ok, avaliação do passageiro, beleza. Filtrou um pouco. Outro fator é o horário, dependendo do horário que tá, de onde você tá indo, pra onde você tá indo, se é tranquilo ou não, se transitar por ali. Claro que Belo Horizonte, comparado com Rio ou São Paulo, é muito mais tranquilo trabalhar. Não tem nem comparação. Aqui em BH, se acontecer de você entrar em qualquer comunidade, não vão atirar no carro na hora que você entrar. Então, isso dá muito mais segurança pra trabalhar aqui. E por último, que foi o negócio que causou a polêmica lá na época que o cara quis me colocar em maus lençóis, foi o que eu falei, que por último, você não tem segurança. Uma vez que entraram três pessoas no carro, no banco de trás aqui, se tiver mal intencionado, não tem mais o que fazer. Não tem mais nada, eu tô vítima total ali. Então, por último, na hora que você tá chegando, você olha pra pessoa, você desconfiou, você não se sentiu confortável, você tem que passar direto e cancelar, não tem o que fazer, cara. Claro, cara. Porque você olha assim... Se o santo não bateu, né? Não tem jeito, cara. Agora, fala nisso, se bateu. Roger, eu vou te chamar já. Só uma pergunta nisso aqui, Caju. A última aqui, sobre isso. Influencia alguma coisa se tá no dinheiro ou no cartão? Pra assim, você fala, pô, o cartão é mais seguro, o cara... Como é que é? Sim, durante muito tempo, teve o problema da viagem em dinheiro, o cadastro ser mais pobre de informação. De, sei lá, de um ano, um ano e meio pra cá, a Uber passou a pedir mais dados, o cara tem que cadastrar, uma CNH, um documento oficial ali, pra conseguir usar a viagem em dinheiro. Então, isso filtrou um pouco mais. Mas eu, particularmente, desde o começo da pandemia, só rodo em cartão. Não tenho viagem em dinheiro. Cara, olha só. Roger, eu vou te chamar. Só a última coisa aqui, porque, óbvio, isso aí, hoje, tá falando que hoje é corrida, você sabe onde você vai, quanto você ganha, você sabe o caminho que você vai passar, você sabe o que tem mais trans, não tem, se vai dar certo, se você vai ganhar bem ou não. Tinha que ter um aplicativo desse pro casamento, né? Não precisa olhar se vai dar certo, se não vai, até onde você vai chegar, se você vai ter com os filhos, se você vai ter com os filhos, você vai ser besta, vai, Roger, vai você aí. Tô falando besteira aí. Vamos lá.